O gênero de jogos de simulação tem sido cada vez melhores, afinal de contas ele te dá aí a chance de ser o que você quiser, né não? Desde motorista de caminhão, um piloto profissional de corridas ou até mesmo quem sabe um zelador de estação espacial. Uau velho, pois é, realmente são infinitas as opções ao nosso alcance. Enfim, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli e hoje galera é dia de ficar por dentro dos 10 melhores jogos de simulação prometidos para ser lançados ainda esse ano. É isso aí hein galera, tanto para PC quanto para consoles como por exemplo o Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Bom, 2019 dos reserva uma tonelada de jogos e estilos diferentes e claro, a simulação não poderia ficar de fora de jeito nenhum. Então fique ligado, porque o vídeo está apenas começando e simulação aqui jovens, é o que não vai faltar. Com mecânicas em primeira pessoa, o simulador de padre vai permitir a gente assumir o papel de um padre e realizar atividades específicas. Mas cara, eu tentei falar desse jogo aqui sem rir velho, mas é muito engraçado, vocês não tem noção mano. Apresentando aí a vida dos sacerdotes de uma forma não convencional, muito pelo contrário, o que dá para perceber é que o estúdio focou muito em algo engraçado e totalmente zoeira galera. O título promete trazer um mundo aberto com missões que vai incluir exorcismo e batalha com demônios mano. O negócio é muito bizarro. A gente vai poder também desenvolver o personagem utilizando dinheiro ganho, que também pode ser utilizado para modernização da igreja, upgrade de carros, armas necessárias para enfrentar demônios ou o desenvolvimento de um laboratório subterrâneo para preparar incenso e água benta. Galera do céu, que bagulho louco. O simulador de padre pessoal está previsto para ser lançado em novembro de 2019 e ele vai ser lançado somente no PC. Considerado um simulador de polícia como nenhum outro, o Police 10-13 é um jogo que promete ser o ápice do simulador de polícia hein galera. O objetivo do jogo é ser um policial eficiente em uma cidade como a maioria das cidades ao redor do nosso mundão. E é sobre fazer as coisas do jeito certo hein pessoal. É sobre também mostrar como que é difícil fazer certas escolhas, mas também como é gratificante ser um bom policial. O Police 10-13 ele é um simulador que promete um mapa gigantesco galera. Um modo história, um modo multiplayer, além do modo cooperativo também. Nossa mano que da hora hein, modo cooperativo nesse jogo deve ser muito foda. O jogo também promete um arsenal muito satisfatório de armas galera. Um mapa com mais de 100km quadrados e uma seleção gratificante de viaturas, além de uma das coisas mais legais que é o centro de treinamento policial incluso. E tudo isso com gráficos belíssimos pessoal. Police 10-13 é um jogo aí que chega em dezembro desse ano hein galera. No PS4, no PC e no Xbox One. Planet Zoo é considerado um sucessor espiritual do Zoo Tycoon, além de ter uma jogabilidade semelhante a jogos como o nosso clássico Planet Coaster hein galera. Sim, aquele mesmo onde a gente constrói parques de diversões. Com o lançamento prometido para o dia 5 de novembro desse ano, o Planet Zoo aí a gente vai poder construir um zoológico com mais de 50 animais logo no seu lançamento. E esses animais controlados aí pela inteligência artificial né, vai ter comportamentos de maneira aí semelhante à vida real tá galera. Por exemplo, o lobo ele adota aí uma mentalidade de trabalho em grupo. No game vai ser exatamente desse jeito. Cada espécie vai ter os seus próprios requisitos e necessidades que os jogadores aí vai ter que satisfazer. O jogo também vai possuir um modo história e cada animal vai ter o seu próprio gênoma que pode aí ser modificado para alterar a sua expectativa de vida, de tamanho, de saúde e fertilidade também galera. Uma coisa muito legal que tem nesse jogo é que ele vai apresentar um sistema de reprodução né, uma endogamia aí que vai trazer consequências negativas sobre a saúde dos animais mano. Isso é muito da hora, sem contar é lógico os gráficos do jogo que parece que tá incrível. E eu como jogador de muitas horas de Planet Coaster, sinceramente, tô bastante animado com esse aqui. Lembrando que Planet Zoo é um jogo que vai ser lançado somente no PC, pelo menos até onde eu sei galera, em outubro de 2019. A fronteira do Paraguai mano, pode ter um momento engraçado, mas ao mesmo tempo tem momentos insanos. E esse jogo vai dar a oportunidade para a gente enxergar isso mais de perto, claro sem ser na fronteira do Paraguai né. Contraband Police é um simulador de contrabando, onde a gente controla um policial cujo, claro né, a missão é investigar os carros que passam por certas fronteiras no game. E lógico, a gente pode presenciar de tudo aqui galera, droga dentro de lataria, embaixo do carro, ou até mesmo dentro de pneu como a gente pôde ver nessa gameplay aqui. E ai do cara se ele não pagar essas paradas hein, o jogador pode exigir propina ou até mesmo torturar o motorista furando os pneus do carro ou algo do tipo. O negócio é muito bizarro mano, Contraband Police é um jogo que promete aí chegar somente no PC e pelo que parece ele chega em outubro de 2019 pessoal. Falando em coisa louca mano, mais um simulador bizarro e muito da hora, pelo menos é o que parece, é o jogo Prison Simulator tá. Sim galera, simulador de prisão mano, isso soa engraçado mas é muito louco. No game a gente trabalha aí como um policial né, recém promovido em uma prisão do Nebraska. E o último mês de trampo parece ser extremamente longo. E o pior, a administração da prisão tá pedindo pra gente fazer aí umas tarefas muito foda, como por exemplo, que a gente execute alguns presidiários aí numa cadeira elétrica. Pois é, bizarro mano. Aqui a gente também pode ser um guarda durão e chato, mas claro, também pode fazer aquela vista grossa né, e ser amigável com os prisioneiros. Afinal de contas, conforme a gente trata eles bem, a gente também recebe bons agrados no decorrer da jogatina. Apesar de claro né, se a gente manter a rédea curta, isso pode ser bastante ruim hein, a mecânica da parada é manter os níveis equilibrados por aqui. O Prison Simulator é um jogo que promete chegar em novembro desse ano ainda hein galera, e sim, ele também é um jogo que chega somente no PC. Programado pra ser lançado não só no PC, mas também no PS4 e no Xbox One, além é lógico do Nintendo Switch. O Simulador de Abelhas, incrível galera, que por sinal é um jogo mais educativo que você pode imaginar mano. Divulgado recentemente na E3 de 2019, o game ele traz aí um duro processo de sobrevivência né, das nossas queridas abelhinhas. Entre coleta de pólen e confrontos com vespas e outros insetos sinistros. O game promete ser lançado entre outubro e dezembro desse ano ainda galera. Eu não tenho muito pra falar sobre ele pra vocês, porque ele foi falado na E3 de 2019. Então conforme o tempo for passando, eu divulgo mais informações atualizadas pra vocês. ...of eventos inforcionais. Become a tiny hero and take on an epic adventure of miniature proportions. Considerado um online MMO, o Identity é um simulador de vida que também é considerado um RPG bastante complexo hein galera. A gente sabe que MMO tem se tornado cada vez mais repetitivo né, e o Identity ele é um jogo aí que promete mudar isso drasticamente, é lógico, de uma forma muito foda. Aqui a gente pode escolher o que a gente quer ser, mas claro no início do game a gente começa como um oficial aí da polícia, e logo depois a gente decide o que seguir. Sim, se você quiser ser ladrão, jardineiro, mecânico ou qualquer outra coisa, fique à vontade meus amigos. Só pra vocês terem uma ideia galera, o Identity ele é um jogo aí que tá com investimento de mais de 1 milhão de dólares, pois é hein. Isso significa que o game realmente tá empenhado em trazer algo novo pra gente. Eu sei que GTA tá dando uma liberdade incrível pra gente, mas aqui o negócio é muito mais complexo galera. E uma das coisas mais incríveis que eu vi no jogo, é que a gente pode não só comprar móveis, mas também imóveis, e tudo quanto é tipo de objeto que a gente possa ter acesso na vida real. Como carro, roupas, livros e muito mais. O jogo também aí vai dar disponibilidade a gente criar nossa própria empresa né, investir e tentar levantar aí um patrimônio promissor. E essa empresa pode ser sobre o que você quiser também. É muito da hora né mano. Enfim, o que dá pra perceber é que o jogo é realmente um simulador levado a sério, onde a gente aí percebe que o foco aqui é a total liberdade pessoal. Claro com as suas consequências. Identity é um game que promete ser lançado em novembro de 2019, e infelizmente somente no PC né, claro né. Felizmente pra alguns e infelizmente pra outros. Acabou a choradeira pra quem reclamava que não tinha simulador de caminhões nos consoles hein galera. O Truck Driver é um game aí que promete uma liberdade e uma aventura bastante semelhante a jogos como o nosso velho Euro Truck Simulator hein. O game chega no PS4, no Xbox One e no PC no dia 11 de novembro desse ano. E em breve eu vou compartilhar mais novidades sobre ele com vocês. Resgumatic faz parte da lista de um dos melhores jogos de simulação que eu já vi galera. Velho, que da hora mano. No jogo a gente aí controla um grupo de médicos em situações de resgates. E lógico, o que já era de se esperar é que a gente vai se deparar com muita tensão e momento frenético hein galera. Afinal de contas em muitas missões a gente vai se deparar não só com um raladinho básico, mas também com queimaduras graves, além aí de fraturas expostas mano. Nossa, eu nem imagino nisso, meu Deus cara. O cara gemendo de dor ali eu já ia ficar perdidão sem saber o que fazer. Mas claro, o game tem um tutorial bastante imersivo que vai ajudar muito a gente nessa jornada. E uma coisa bacana é que o jogo tem um sistema de triagem. E conforme a gente salve vidas né e consiga fazer as missões com sucesso, a gente vai ganhar aí novas habilidades. Sem falar é lógico que quem estiver jogando né, vai aprender muito sobre a vida dos paramétricos. Mano, esse jogo é muito da hora. O game realmente parece incrível. Enfim, eu tô bastante ansioso pra trazer gameplay aqui no canal. Rescue Madic é um jogo que chega no PC em novembro de 2019. Descrito como um GTA de tubarão, o Manether é um simulador de tubarão que promete chegar entre dezembro e janeiro do próximo ano. Divulgado recentemente na E3 desse ano, apesar da empresa mostrar muito pouco do game, esse pouco já deu uma noção muito boa de que a liberdade aqui é algo que vai ser imersivo no jogo. E depois de assistir pessoal, eu lembrei muito de Jaws Unleashed, que foi um game de tubarão que eu adorava jogar no Playstation 2 né, e que sinceramente eu nunca mais vi outro igual a esse. Manether é um game que promete chegar não só no PC tá galera, mas também no Xbox One e no Playstation 4. Bonificando essa lista, um dos simuladores de construção mais incríveis já feito não poderia ficar de fora dela de jeito nenhum hein galera. O Trópico 6, originalmente programado pra ser lançado em 2018, chegou somente no dia 29 de março desse ano, no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Como nos outros jogos da série galera, a gente vai assumir o papel do El Presidente né, que é o líder da nação insular caribenha do Trópico, e similar ao Trópico 5, existe quatro eras aqui tá, a Era Colonial, a Era das Guerras Mundiais, a Era da Guerra Fria e a Era Moderna. Ao contrário dos jogos anteriores da série, onde né, o Trópico consistia em apenas uma ilha, o Trópico 6 vai permitir que a gente construa um arquipélago de ilhas menores, permitindo aí que a gente construa pontes de partida pra outras ilhas tá. De acordo com o designer de conteúdo sênior do jogo, o Trópico 6 vai ter aí cidadãos totalmente simulados, onde a ação do governo do El Presidente né, em relação aos cidadãos, pode aí ter um efeito sobre a produtividade. Ou seja, se o governo tiver ruim, o cidadão vai parar de produzir, e vai começar a se revoltar contra o presidente. Além de personalizar o nosso próprio presidente né, tanto masculino quanto feminino, os jogadores também aí vão poder personalizar o palácio presidencial também. Trópico 6 foi o jogo mais vendido da franquia, e sim galera, faz parte de um dos melhores simuladores de 2019. Então é isso galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa lista hein, e claro, é muito importante que se você gostou, não esquecer daquele likezão fortalecedor aqui embaixo do vídeo. Isso não só ajuda o canal né, a crescer, e claro, também me ajuda a saber, se vocês gostam desse tipo de vídeo tá pessoal. Enfim, 2019 tá repleto de jogos incríveis, e claro, esse ano tem muito mais jogo de simulação, que eu não falei nesse vídeo aqui tá. E não seja por isso, compartilha o que você tá aguardando pra 2019, pra gente ficar adenado aqui também no vídeo, se eu não falei aqui tá. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, e é importante demais que você ativa o sininho, beleza? Por quê? Porque você sempre vai ser notificado quando eu trouxer novidade por aqui. Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom sempre, e uma semana produtiva pra todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho